Hoje vamos apresentar os estojos especialmente elaborados para celebrar os 300 anos da renomada marca francesa Lefranc Bourjois. O estojo de tinta de desenho é um belíssimo item para os apreciadores de belas artes. Ele é composto por 4 frascos para desenho nanquim de 30 ml e um sortimento de 5 penas para caligrafia artística com cabo universal. Já no segundo estojo, com um design vintage, essa edição contém tudo o que o artista precisa para a técnica de pintura a óleo. A sua cuidadosa composição de 8 cores de tinta óleo Lefranc 40 ml acompanha também um médio para pintura de 75 ml utilizado para brilho e profundidade. E um pincel redondo tamanho 6 de filamento natural. Os estojos acompanham um exclusivo avental em comemoração dos 300 anos. Desperte sua criatividade com Lefranc Bourjois.